Tô gravando esse vídeo aqui no início de uma tempestade, mano Cês não tem noção A gente tava aqui em casa agora É a primeira vez que a gente tá aqui em casa, inclusive E começa a chover A gente não sabia como que funcionava Se tudo tava funcionando Se cair água aqui dentro quando chovia Mas agora a gente tá tendo a prova, mano, olha Aqui, cês já conseguem ver como que tá a situação Olha a área onde os cachorros ficam Agora eles tão aqui, né, na área de dentro Ainda bem, inclusive, eles destruíram vários papéis Olha isso, mano Alagou toda essa área, ó Olha só, alagou real toda essa área Se eles forem aqui agora Eles vão ficar com a patinha toda dentro da água, mano Alagou Véi, eu fiquei de cara Ainda bem que não alagou aqui por dentro, né Tem uma elevaçãozinha ali, ó Que não deixa a água entrar pra cá Porque esse ralo é o responsável pela água entrar Tá vendo que a água realmente tá entrando aqui Só que eu acho que ele não tá sendo suficiente pra aguentar tudo isso Porque toda água que cai aqui em cima Ela acaba saindo nesse cano, tá vendo Tá saindo muita água nesse cano E naquele cano também, ó Tá vendo que tá saindo água lá também Então, mano Tá bizarro, véi Olha isso aqui Eu vou tentar abrir aqui pra vocês Só pra vocês conseguirem ver Isso aqui é avenida Aqui, perto de casa Nossa, tá molhando tudo aqui dentro, véi Olha como que tá, mano Olha ali embaixo Eu vou tentar dar um zoom pra vocês, ó Vocês tão vendo a água descendo ali naquela rua? Olha o tanto de água que tá descendo naquela rua, mano Tá lagando ali também, véi Eu tô de cara de verdade Caraca, mano Ai, deixa eu fechar isso aqui de novo Meu Deus Nossa, tô tudo molhado Molhou meu rosto inteiro Enfim, rapaziada Eu não sei se vocês tão enxergando Se borrou a câmera Se molhou demais a câmera Mas, mano A situação que a gente tá aqui de verdade Tá assustadora Porque aqui dentro Graças a Deus não tá acontecendo nada Não tá molhando aqui dentro Não tá Meu Deus Olha isso Caindo daqui do teto Em cima da pia, ó Tá vendo? Acabei de ver, mano Olha isso Tá vazando água e caindo aqui dentro, mano Meu Deus Eu preciso avisar as pessoas sobre isso, mano Porque querendo ou não A pessoa Tem pessoas que são responsáveis por arrumar isso aqui aqui em casa, mano Eu preciso avisar todos Ô, mano Eu tô de cara, de verdade Olha, a gente fechou todas essas janelas aqui, ó Pra evitar que entre a água Tava tudo molhado ali no chão Vocês tão bem, filhos? Hein? Hein, meu amor? Tá tudo de boa? Vocês tão assustados? Não, né? Ai, não Não é pra brincar com minha mão agora, não, Ted Mike, tá tudo de boa, filho? Hein? Tá tudo tranquilo? Tá assustado? Nossa senhora Calma aí, Ted Brincaram com minha mão agora, não Olha isso, véi O pano Aquilo ali é um paninho onde eles dormem, ó Na verdade é tipo um lençol, tá vendo? Onde a gente pôs pra eles dormirem Tá todo encharcado Porque tá dentro do alagamento, mano Dentro da água toda, ó Olha ali Meu Deus Isso é a casinha deles, véi Só que a casinha é beleza Tem telhado, né? Mas de resto, mano Molhou tudo, véi Molhou aqui dentro Tá vazando água dali Pelo amor de Deus Eu vou ver o que eu faço aqui, rapaziada E daqui a pouco eu volto com vocês Rapaziada, eu vim aqui embaixo Pra entrar no escritório Pra ver se tá vindo água aqui também vazando Porque aqui é onde tá o meu computador, por exemplo A gente tem várias coisas que não podem molhar de jeito nenhum, mano Várias coisas eletrônicas, entendeu? Aqui, ó Agora que eu vi que molhou bem pouco Eu acho que a chuva veio pouco pra cá Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Olha isso, mano Olha como os carros tão passando E levantando muita água, mano Nesse ponto ali pior ainda, véi De verdade Olha só Os carros vão passar, vocês vão ver, ó Olha isso, mano Olha a água que eles levantam, mano De verdade Tá bem forte a chuva Na real, agora tá mais fraca, né? Tava bem forte a chuva Véi, eu vim aqui pra ver se tava vazando água aqui também Imagina se tivesse vazando água aqui no escritório Meu Deus do céu Não, já era De verdade Vazar água no escritório não dá, não Eu desliguei todos os eletrodomésticos lá de cima Tirei a airfryer Porque tava pingando nela Meu Deus do céu E tudo quanto é isso? Tomara que não tenha estragado nada aqui em casa, véi Primeira tempestade que a gente passa na casa nova E já tá dando esse monte de coisa errada, véi Meu Deus do céu Tomara que... Não desabe aquele teto, por exemplo Tomara que não encha de água aquele lugar Lá em cima Sinceramente, agora a gente vai ficar só na esperança De que nada pior venha a acontecer, né? Porque aquela goteirinha Tudo bem, eles vão vir, vão arrumar E tá de boa Agora, se começar a encher tudo de água A estragar alguns equipamentos meus Aí a gente começa a ter um problema bem maior, véi Enfim, rapaziada Vamos subir E eu ainda tava agora A gente vai ficar atento com tudo que tá acontecendo Tudo que pode acontecer também Tem que olhar em todas as janelas Amor as frestinhas Pra ver se tá entrando água Nossa senhora Ficou forte de novo a água, véi Não, não, não Tá tão forte assim, não Olha só Eu consigo ver que não tá tão forte por aqui Tá vendo? Tá menos alagado Agora tá só uma camada fina de água Aqui por cima Mas não tá mais aquela água cera gigante No cano aqui já não tá saindo tanta água E nem no cano de lá Já mostra que a chuva já dá bem mais fraca, tá? Ali na rua também parou de descer aquela água cera Rapaziada Complicado, mano Complicado A gente assustou Quando a gente viu que começou a chover, véi A gente começou a fazer todo o protocolo aqui De antes tempestade Porque a gente tá acostumado, né? Aqui em Belo Horizonte Que fica em Minas Gerais Mano A gente tá acostumado a quando chove Ter que prestar atenção Tomar cuidado com tudo Não tem jeito, mano Tem muitos pontos de alagamento Tem muitos lugares onde Acaba caindo por conta da chuva Então A gente tem que tomar muito cuidado, véi Enfim Orem por nós, mano É isso Deixa eu desligar aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Rapaziada Voltei aqui Porque Olha o tanto que aumentou, mano Caraca Tá ficando cada vez mais forte Agora tá dando Pra ver mais nitidamente Deixa eu vir por aqui Meu Deus, mano Acabou de aumentar a chuva Tipo assim Pelo menos Tá tudo bem na rua Nada alagado por enquanto Mas, mano Aumentou bastante, véi A gente tava sentado ali Assistindo algum programa Na televisão Pra ver se passava logo esse negócio E começou do nada Com uma chuvaça dessa, véi Com a luz assim Dá pra você ver melhor Como é que tá o chão, tá vendo? Olha só Vocês conseguem ver por esse cano Como já tá saindo mais água ainda, ó Tá vendo? Toda hora que aumenta a chuva aqui De verdade Dá uma preocupação na gente De verdade Rapaziada, é o seguinte Estou em outro dia Aqui agora Deu tudo certo Tá? Com a tempestade Já mandei Pras pessoas responsáveis Pra arrumarem o teto Lá em cima Tá? E hoje Tem uma novidade pra vocês Muito boa, mano Muito boa Olha só Temos Wi-Fi Sim Essa baguncinha aqui É Wi-Fi Tá uma bagunça Porque eu tenho que Arrumar essa mesa Montar ela direitinho Colocar o Wi-Fi Em cima dela Deixar tudo escondido Os cabos Mas Só de ter Wi-Fi Já é uma ótima evolução Né? Por quê? Porque agora Eu vou conseguir fazer As lives pra vocês De jogos Só que agora Daqui da minha casa nova Eu vou conseguir fazer tudo Aqui tá outra baguncinha Nessa cozinha aqui de baixo Porque a Natália tá aqui Com o computador Que enquanto não tem Mesa de escritório Né, amor? É Tem que ficar com a mesa Com o computador aqui Eu sei que foi aleatória, né? Lá na outra casa Eu usava a mesa de jantar Pra editar É, mas é porque lá também Não dava pra você colocar No escritório E tudo mais A gente tem até que parar De ficar usando essas coisas Na cozinha Nos lugares assim Pra gente não ficar bagunçando A casa toda É Ela tá inclusive editando Esse vídeo Que vocês estão vendo agora, tá? Essa parte aqui Eu vou mandar pra ela Ela vai colocar ali Encaixar no final do vídeo Mas, mano Seguinte Ó Vocês estão vendo que agora Tá tudo de boa, né? Acabou a chuva ali, ó Ali era a rua Que tava caindo Aquela enxurrada de águas Não está mais caindo Isso é muito bom Mas hoje Tava chovendo e parando Chovendo e parando Entendeu? Então a gente tava Meio preocupado com isso Porque se fica caindo água Toda hora daquele teto Mano, eu tenho Eu fico com medo, né? Porque eu não sei Se o teto é resistente Suficiente pra ficar Aguentando um monte de água Caindo dele Mas, graças a Deus Parou de chover agora Então, por enquanto Estamos a salvo Nesse momento Vou pegar agora o carro Vou ali comprar Uma chave de venda Porque eu esqueci Minha chave de venda Lá na outra casa, mano E pra montar a mesa Eu vou precisar De uma chave de fenda Zero, né? Pra poder apertar Os parafusos e tudo mais E é isso, mano Ó Aqui na sala Deixa eu atualizar vocês Tem esse sofá aqui Que a gente colocou Com essa mesa e tudo mais Esse sofá não vai ficar aqui A gente vai vender ele Ele é muito grande Ocupa um espaço Sem necessidade Isso aqui atrás e tudo mais Porque ele é um sofá cama, né? E tá todo sujo O sofá ficava lá em casa Vou vender ele Vou comprar um sofá mais bonitinho Que não ocupa tanto espaço Assim de fundo, entendeu? Pode ser até maior Assim de lado Mas de fundo tem que ser menor Não vai ficar aqui, inclusive Na verdade eu vou trocar Vou vender sofá E vou comprar duas poltronas Pra colocar aqui Como se fosse uma sala de estar Com um tapetinho Uma mesa de centro Essa mesa vai ficar ali Com as cadeiras e tudo mais Vai ficar bem legal, mano A gente ainda tá planejando direitinho Vai ficar bem legal Bem espaçoso aqui embaixo Mas quando vier a visita Nem vamos ficar aqui embaixo, né? A gente vai lá pra cima Que é a área gourmet A área de lazer Lá onde a gente vai fazer churrasco Onde a gente vai poder jogar videogame Vamos poder fazer várias coisas legais Lá em cima Mano, os projetos da Casa Nova Estão fluindo Vocês estão curtindo bastante, né? Vocês estão curtindo O que eu tô vendo aí Que vocês estão curtindo nos vídeos Então, se vocês quiserem Que eu continue trazendo Esses diários de Casa Nova Deixa muito like aí no vídeo Fechou? Que eu posso atualizar você Sempre trazendo as novidades Que a gente for fazer aqui Fechou? É isso, rapaziada Muito obrigado por quem assistiu Esse vídeo até aqui Qualquer coisa que for acontecendo Com outras tempestades Se for vazar em algum outro lugar Ou acontecer alguma coisa em casa Eu vou atualizando vocês também Fechou? E é isso, rapaziada Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!